E aí, tudo pronto? Gravando! E aqui começa mais uma história de amor. O que eu quero é ter alguém que me queira amar também e fique do meu lado. O que eu quero é muito mais do que andar pelas calçadas. A procura de um olhar, de um corpo pra sonhar, uma nova namorada. Quero além dos horizontes, mais que uma madrugada. Só o que nasce atrás dos montes, não clareia a minha estrada. Eu não faço amor por fazer, tem que ser muito mais que prazer. Tem que ser todo dia, a grande magia de amar é viver. Eu não faço amor por fazer, tem que ser muito mais que prazer. Tem que ser todo dia, sem cama vazia, no amanhecer. Eu não faço amor por fazer, tem que ser muito mais que prazer. Eu preciso é ser amado. O que eu quero é ter alguém que me queira amar também e fique do meu lado. O que eu quero é muito mais Do que andar pelas calçadas A procura de um olhar E um corpo pra sonhar Uma nova namorada Quero além dos horizontes Mais que uma madrugada Sol que nasce atrás dos montes Não clareia a minha estrada Eu não faço amor por fazer Tem que ser muito mais que prazer Tem que ser todo dia A grande magia de amar é viver Eu não faço amor por fazer Tem que ser muito mais que prazer Tem que ser todo dia A grande magia de amar é viver Eu não faço amor por fazer Tem que ser muito mais que prazer 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 E aí E aí E aí